A AMD Auradien RX 7900 XTX A RX 7900 XTX é a melhor placa de vídeo da AMD atualmente e custa R$ 7.800. Muitas pessoas já avaliaram a placa na Amazon.com e também aqui na Amazon Brasil, dando a ela uma média de 4.6 estrelas, o que é muito bom. A RX 7900 XTX tem muitos recursos legais, como shaders poderosos, velocidade rápida e 24 GB de memória. Ela é ótima para jogos em 4K, mas algumas pessoas dizem que ela esquenta muito e usa muita energia. E o uso das chiplets na GPU, no entanto, é algo novo e bem interessante. E muitas pessoas gostam da RX 7900 XTX por ser rápida em 4K e ter um bom preço, mas algumas pessoas reclamam que ela esquenta demais, como eu já falei antes. Ainda assim, no geral, tem uma boa nota na Amazon.com e também na Amazon Brasil. E se você estiver pensando em comprar essa placa, é importante pesquisar também sobre alguns modelos dela, como o da ASUS Tough Gaming e a Sapphire Nitro Plus, que são as que mais falam que dão problemas de esquentar. E também é bom ficar de olho no preço e nas promoções para conseguir a melhor oferta, até porque essa aqui não é uma placa barata. Resumindo, a RX 7900 XTX é uma boa escolha se você quer uma placa de vídeo AMD poderosa. Mesmo com alguns problemas de aquecimento, o preço dela e as novidades dos chiplets fazem dela uma opção interessante atualmente para quem quer o melhor desempenho da AMD. E aí E aí E aí E aí E aí